No Salmo 27, versículo 3, está escrito Ainda que um exército inteiro me cerque, não terei medo. Ainda que os meus inimigos me ataquem, continuarei confiando em Deus. Deus, nós vamos agora aqui nos preparar para a oração da manhã e vamos pedir a bênção de Deus para mais esse dia. Mas antes, quero mandar o meu bom dia para todos os meus amigos e amigas que estão aqui orando comigo todas as manhãs. Que Deus abençoe a todos. Um bom dia também para você que é um inscrito aqui no canal. E você que não é um inscrito, eu gostaria primeiramente de, antes da oração, convidar você a se inscrever aqui no nosso canal. A sua inscrição, ela fará uma grande diferença na sua vida. A sua inscrição aqui no canal, ela é muito importante. Você vai se juntar aqui a milhares de pessoas que têm sido abençoadas com as orações que colocamos aqui. Então, antes da oração, procure aqui abaixo do vídeo o botão inscrever-se. Isso. Clica nele e se inscreva aqui no nosso canal. Você vai gostar bastante, eu tenho certeza. E Deus irá abençoar a sua vida. Vamos então agora orar? Vamos agora pedir a bênção de Deus para mais esse dia. Fica comigo até o final da oração. Fica comigo até o final da oração. Senhor nosso Deus, nosso Pai e nosso Salvador, É no nome de Jesus que, nesse momento, nós entramos na Tua presença para realizar a oração da manhã, Senhor. O nosso encontro diário que fazemos com o Senhor. Porque sabemos que, assim como a terra precisa da chuva, assim nós também precisamos da Tua presença. Precisamos, meu Pai, do Teu Espírito para nos guiar e para nos ajudar. E eu peço a bênção do Senhor para esse dia. Eu peço ao Senhor que, em nome de Jesus Cristo, o Senhor venha colocar as Tuas mãos, que são santas, as Tuas mãos que têm poder, na vida dessa pessoa que vai sair de casa. Essa pessoa que tem um compromisso hoje, essa pessoa que vai para o trabalho, essa pessoa que vai na casa de alguém, de um parente, essa pessoa que vai para um hospital, às vezes até passar por uma cirurgia ou uma consulta, essa pessoa que está indo atrás de resolver documentos, no cartório, enfim, meu Pai, essa pessoa que tem que sair de casa hoje, coloca as Tuas mãos para abençoar a saída dessa pessoa e abençoar a volta. Que ela saia protegida pelo Senhor e volte abençoada. E que ela volte também com uma resposta boa. Essa que vai para uma entrevista de emprego, essa que vai levar currículos, que todos que vão sair possam voltar para casa com o coração alegre, Senhor. E eu oro também por essa pessoa que não vai sair, que vai ficar em casa. Toma conta dela também, Senhor. Eu oro por essa pessoa que está doente. Ela até gostaria de sair, mas ela está muito doente, está muito fraca fisicamente, sem forças até para se levantar. Quanto mais sair de casa, meu Deus, coloca a Tua mão na vida dela. A Tua palavra diz que o Senhor é o Deus que cura. Então, cura essa pessoa, meu Deus. Eu oro também por essa pessoa que tem andado tão angustiada, que tem andado triste, que tem andado chorando, meu Pai. Essa pessoa que, às vezes, está morando num lugar que ela não queria e ela é humilhada nesse lugar. Essa pessoa que fez tantos planos, mas nenhum deles deu certo, meu Pai. Mas nós sabemos que nunca é tarde para o Senhor abençoar. para o Senhor não existe tempo, idade, não existe condições. O Senhor é aquele que pode trazer a resposta a qualquer momento. O Senhor é aquele que pode fazer com que um deserto se transforme num manancial de águas. Então, abençoa, meu Deus, essa pessoa que ouve essa oração agora. Eu peço por todos os pedidos de oração que são deixados aqui nos comentários do canal. Que cada pessoa que deixa o seu pedido seja visitada, seja abençoada nesse dia e seja tocada. Abençoa essa pessoa que todos os dias ora comigo, meu Pai. Essa pessoa que é inscrita aqui no canal e essa pessoa que está talvez pela primeira vez aqui abençoa a vida de todos. Venha dar a tua bênção. Venha dar a tua proteção. Venha dar sabedoria. Venha dar entendimento. Venha livrar nesse dia essa pessoa de todo mal. Venha livrar das maldições e das armadilhas. Pois essa é a oração que fazemos ao Senhor nessa manhã e te agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Agora, repita comigo, por favor. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, eu entrego esse dia nas tuas mãos. Me ajuda, me fortaleça e me proteja. Guarda também a minha família. Agora, respira fundo e diga graças a Deus. Graças a Deus. Se você quiser, aproveite e deixe o seu pedido de oração agora aqui nos comentários do nosso canal. Se você ainda não se inscreveu, então, por favor, clique no botão abaixo do vídeo aqui e se inscreva no nosso canal. Você vai se juntar aqui a milhares de pessoas que estão aqui ligadas na fé, que estão sintonizadas com as coisas de Deus. Então, clique agora, se inscreva. A sua inscrição ela é muito, mas muito importante. Acione também o sininho para você ser avisado quando colocarmos novas orações. E você que acompanha o canal, se você quiser, se você se sente bem, sempre deixe o seu like como uma forma de gratidão. Para terminar, eu vou deixar aqui mais orações para você. Vai aparecer aqui esses quadros que são listas de orações. Que Deus abençoe, fica com Deus, tenha um bom dia. e até a próxima oração. e até a próxima. E aí Legenda Adriana Zanotto